Música 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 Ivane Ivane O que que é mãe? Fala Olha a procureira, ela vai ligar O filho dela, o dedé Ele vai avisar que horas vai estar pronto As minhas barras que eu deixei pra fazer Tá? Pode ser o telefone Tá bom, tá Tchau Música 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 Estão prontas! Beleza Zedek, que horas que você vai me entregar? Daqui a pouquinho ai, eu já estou indo! Na parte da tarde? Isso! Beleza então, falou! Esse viado vai ligar justamente agora que eu estava finalizando o jogo Filha da puta! Horiyugi! Horiyugi! Marikaraki! Horiyugi! Oi Jovani, segui! Jovani! Oi mãe, fala! Alguém me ligou? Ligou! O Dedé! O Dedé falou, para não se preocupar que as barras vão ser entregues porque como o Mussunza aí trabalha hoje ele botou o Zaka lá na cancha de costura e ele está dando um trampo lá e de tardezinho o Didi vai me entregar, beleza? O quê? Como assim? Mãe, tem que ir lá, tá? Tchau! 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 Tchau!